220 famílias que perderam suas casas na tragédia de 2011 e foram sorteadas para ganharem os apartamentos no bairro Terra Nova, no distrito de Conselheiro Paulino, enfim, receberão as chaves de seus imóveis e realizarão o sonho da casa própria. Este sorteio aconteceu hoje pela manhã no Teatro Laércio Ventura e a entrega das chaves será no dia 21 de dezembro. O condomínio Terra Nova foi construído às margens da RJ 148, que liga Nova Friburgo a Carmo, pelo programa Minha Casa Minha Vida, para abrigar famílias que foram vítimas da tragédia de 2011. O conjunto de prédios é composto por nove blocos, dos quais sete já foram entregues à população. E nesta terça-feira, outros 220 apartamentos foram sorteados no Teatro Municipal, segundo o secretário de Assistência Social, a escolha das famílias beneficiadas não sofre interferência do município. Isso é feito entre Caixa Econômica Federal e o Estado, Secretaria de Obras. A Secretaria de Assistência Social de Nova Friburgo só está presente fazendo o apoio logístico para ajudar a equipe, mas nós não temos influência nenhuma quanto a isso. Os apartamentos têm área construída de 42 metros quadrados, compostos por sala, dois quartos, banheiro, cozinha e área de serviço, distribuídos em 13 blocos com 5 pavimentos, totalizando 20 apartamentos em cada um. E segundo o secretário de Assistência Social, alguns dos apartamentos foram invadidos nos últimos meses. Está sob júdice, está sendo providenciado a retirada dessas famílias e vamos ver o que que fica torcendo para dar certo o mais rápido possível. O Estado já entregou 1.960 dos 2.180 apartamentos previstos no condomínio, situado no distrito de Conselheiro Paulino. No total, foram investidos cerca de 292 milhões na implantação do Terra Nova, sendo 163,5 milhões do Governo Federal para a construção das unidades e 129 milhões do Governo do Estado para desapropriação e obras de infraestrutura. Essas 220 casas que foram sorteadas na manhã desta terça-feira são as últimas a serem entregues. A casa de Dona Ruth não chegou a ser demolida na tragédia, porém, desde então a casa está interditada e ela continuou morando no local. Foi, embargaram, deixaram tudo em 2011. Agora, esse ano, eles foram lá de novo e tornaram, falar que estava tudo embargado, que não podia, nem eu queria botar um telhado. Eles falaram, não pode, essa casa da senhora vai ter que demolir. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? E sempre aquele medo, né? Na época da chuva, a gente não tem sossego, porque por cima tem muita pedra. Para ela, receber o apartamento hoje é o fim de toda a luta desde 2011. Muita luta. Ainda, aí, ontem eu nem acreditei, quando eles ligaram para mim, eu nem acreditei. Falei, meu Deus, foi muita, muita luta, muita luta mesmo. Mas graças a Deus, eu acho que agora chegou o fim, né? Vamos ver se agora, né? Vai dar tudo certo. Creio que sim. Com a entrega desses 220 apartamentos, os 122 aluguéis sociais que vinham sendo pagos também serão suspensos. Os últimos dois processos a serem realizados são assinaturas dos documentos no próximo dia 20 e a entrega das chaves no dia 21. Para o secretário de Assistência Social, é uma satisfação muito grande participar desse momento. Foi muito sofrido esse povo. A chuva castigou bastante e foi uma... Pegou a população não só de melhor renda, como a pior renda. Pegou a todos, entendeu? E hoje você vê, desde o primeiro momento que nós subimos, ali a sociedade esportiva que foi um ponto para fazer o cadastramento da família e hoje estar presente aqui na fila para a entrega do imóvel é muito gratificante.